Oi gente, meu nome é Thayna Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer capas personalizadas para os seus destaques do Instagram. Vou ensinar três modelos diferentes que eu tenho certeza que você vai gostar e que vai deixar o seu feed muito mais bonito e muito mais atrativo. Se você quer aprender, aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo ou com alguma amiga e me segue no Instagram, arroba Epifania MKT. E sem mais delongas, bora começar esse vídeo. Eu vou ensinar o tutorial utilizando o Canva pelo computador, mas você pode fazer pelo celular, não precisa do computador pra isso. Só que eu vou fazer por aqui porque é mais rápido e fica melhor pra vocês conseguirem visualizar, tá? Então já estou aqui no site do canva.com, vou vir aqui em story do Instagram. E bom, como eu falei pra vocês, eu vou ensinar três formas diferentes de você fazer capas para os seus destaques. Vou ensinar a fazer com o elemento, vou ensinar a fazer com o texto e vou ensinar a fazer com alguma cor ou então alguma imagem, alguma foto de textura no fundo. É muito simples, tá? Não tem muito segredo. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou escolher aqui uma cor de fundo. Eu vou colocar aqui o meu tom de roxo que eu já utilizo no meu Instagram. O tipo de capa mais comum que eu vejo as pessoas utilizando são as capas que têm alguns elementos. Então eu vou vir aqui em elementos e vou pesquisar exatamente pelos elementos que eu quero que fiquem na capa dos meus destaques. E aí o elemento tem que ter a ver com o conteúdo do destaque. Então se o meu destaque é sobre viagens, por exemplo, aí eu posso pesquisar aqui avião. E aí eu coloco um aviãozinho na capa do meu destaque. Vou até filtrar por elementos gratuitos, tá? Vou aplicar aqui os filtros pra poder pegar elementos que vocês com certeza vão encontrar no canva de forma gratuita. Ó, tem vários aviões aqui. Eu vou pegar esse que eu achei bonitinho. E basicamente eu posso só colocar esse elemento aqui no meio, tá? Posso colocar na cor que eu quiser. Aqui eu acho que o branco vai combinar. E essa aqui já poderia ser uma capa para o meu destaque. Se você quiser personalizar ainda mais, deixa eu duplicar aqui pra poder mostrar pra vocês. Vocês podem colocar um circulozinho em volta. Então eu vou vir aqui em elementos. Deixa eu fechar esse avião. Tem aqui linhas e formas. Vou clicar em ver tudo. E aí eu vou pegar esse círculo aqui, ó. Que ele só tem a borda, não tem o fundo. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Ó, e vou colocar aqui no meio. É até legal também colocar esse círculo pra você conseguir delimitar onde tem que ficar o seu texto. Mas geralmente, se você já coloca centralizado, não vai ter erro na hora de colocar lá no Instagram. Vou mudar a cor, né? Vou colocar aqui branco. E eu vou copiar e colar esse círculo e vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele e vou colocar mais um. Só pra poder fazer esse detalhe aqui que eu acho que fica bonito, que fica legal. Vou diminuir aqui só um pouquinho o tamanho do avião pra ficar mais interessante. E prontinho, ó. Eu poderia colocar a capa do meu destaque assim também. Vou mostrar pra vocês na prática como que ficaria na capa para o destaque, tá? Mas eu poderia colocar com esses detalhes em volta. Mas geralmente as pessoas utilizam só o elemento mesmo. E aqui no Canva, gente, vocês conseguem encontrar qualquer elemento. Então, por exemplo, se você quer fazer um destaque de unhas, você pesquisa aqui por unhas que você vai encontrar vários elementos legais. Se você quiser usar esses elementos que são coloridos, eu indico que você coloque um fundo claro. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um branquinho ou então um roxo, só que bem clarinho. Um lilás, né? Ó, esse lilás. Aí eu poderia pegar esse elemento aqui. Se eu colocasse o roxo de fundo, não ia ter contraste, como vocês podem ver. Então, é importante que tenha um contraste. Então, uma cor clarinha aqui ficaria melhor. Até um branquinho eu acho que fica mais interessante. Aí você pode utilizar também. Mas é só pesquisar aqui pelo tema do seu destaque. Se você foi pra praia, aí você quer colocar um coqueiro na capa do seu destaque. É só você pesquisar por coqueiro. E você pode pesquisar também pelas palavras em inglês, tá? Às vezes é mais fácil de encontrar em inglês do que em português. Então, você pode pesquisar em inglês. Mas aqui, vou pegar esse coqueiro, por exemplo. E vou colocar aqui na cor branca. Poderia ser a capa do meu destaque de praia, de viagens e tudo mais, tá? Então, não tem muito segredo. Fica um resultado super legal. Fica bonitinho. E na hora que a gente coloca lá no Instagram, fica bem chamativo e fica bem organizado, tá? Então, bom. Esse aqui é o primeiro modelo. Você também pode fazer o seu destaque com algum escrito. Então, por exemplo, se é um destaque de viagens, você pode inserir um título, né? E colocar aqui viagens. Aí, vou aumentar o tamanho. E é importante também que fique bem no meio, tá? Sempre coloca no meio pra poder ficar mais fácil na hora de organizar a sua capa lá no Instagram. Deixa eu mudar aqui a cor de fundo. Vou colocar um laranja. Pronto. Na verdade, vou colocar um rosa claro de fundo, que eu acho que vai ficar legal. Um rosa mais clarinho. E o escrito de laranja, que combina o rosa com laranja. Eu acho bem bonito. Poderia colocar simplesmente aqui viagens. Posso também colocar uma outra fonte. Essa fonte aqui, a Monserrat, ela é bem bonita. Ó, essa daqui, Nika Unley. Não sei como fala. Ela é interessante. Poderia aumentar o tamanho dela. Ela é um pouquinho mais difícil de ler, mas fica bonitinho pra destaque. Poderia colocar também essa aqui, ó. Computer Say Snow. Então, é uma fonte super bonitinha também. Que eu acho que fica legal. Inclusive, eu usei por muito tempo no meu perfil pessoal uma fonte assim. E você pode escolher a fonte que você quiser, tá, gente? Aqui no Canva tem fontes infinitas pra você utilizar. E é só você usar a sua criatividade. Ó. Então, você pode escolher qualquer fonte que você quiser. Vou até colocar aqui uma outra cor de fundo pra vocês verem. E eu acho importante falar pra vocês que, aqui nesse caso, eu não acho interessante colocar o escrito junto com um elemento. Então, se eu colocasse, por exemplo, o aviãozinho junto com viagens, eu acho que ia ficar muita coisa. E no destaque não ia chamar muita atenção. Pra ser capa do destaque, sabe? Então, a letra ia ficar muito pequenininha. Eu não gosto tanto. Eu prefiro colocar ou a palavra ou o elemento. Mas fica a seu critério. Um outro tipo de capa que eu vejo muitas pessoas utilizando também. Deixa eu até excluir isso daqui, né? Pra gente não confundir. São capas apenas com uma cor só. Isso você pode fazer pelo próprio story do Instagram. Mas aqui no Canva também tem como a gente fazer. Que é só você escolher a cor. Suponhamos que seja um laranja, um roxo. E salvar a imagem de uma cor só. E colocar ali como capa do seu destaque. Também fica bonito. É legal. E você pode utilizar. Não tem problema nenhum. Fica a seu critério, né? Que é muito gosto pessoal. O que você acha mais bonito? Se você quiser colocar uma foto diferente também, sabe? Colocar uma textura de fundo. Você pode. É só vir aqui em fotos no Canva. Pesquisar por textura. E vão ter vários, ó. Tem a textura aqui de papel. Você pode colocar um fundo de papel. Ó. Fica bem bonitinho. Deixa eu adicionar uma nova página. Ó. Tem essa textura aqui também. Ela é pró. Deixa eu filtrar pelas gratuitas. Pra poder mostrar pra vocês. Ó. Essa textura aqui é bonita. Aí você poderia colocar ela. Então fica interessante também, ó. Tem várias texturas legais que você pode utilizar. E se você quiser colocar uma textura e um texto em cima. Ou um elemento em cima. Pode também. Então eu peguei esse aviãozinho e coloquei nessa textura aqui verde. Fica legal o resultado, sabe? Ó. Vou pegar aqui o viagens e coloquei nessa textura rosa. Daria também pra fazer assim. Então você vai usar a sua criatividade. A forma que você acha mais bonito, mais legal, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora como colocar essas capas lá nos seus destaques no Instagram. Prontinho. Eu já estou aqui com o meu celular. Vou entrar no Canva. E lembrando que o meu login do Canva no celular é o mesmo login do Canva no computador. Então todas as alterações que eu faço no computador. Automaticamente elas são feitas no celular também, tá? Vou vir aqui em Designs. E vou selecionar esse aqui que eu acabei de fazer com vocês, né? As capas. Então, ó. Tem várias aqui. Eu vou baixar todas. E aí a gente vai colocar lá no Instagram pra ver qual que a gente mais gosta. Então eu vou vir aqui nessa setinha pra cima. Baixar. Vou deixar aqui todas as páginas mesmo, ó. Vou selecionar todas. Pronto. Baixar imagens. Ó, eu vim aqui no meu Instagram pessoal mesmo pra poder colocar algumas capas diferentes aqui e mostrar pra vocês como fica. Atualmente os meus destaques tem as fotos que já estão incluídas no próprio destaque como capa, tá? Mas por muito tempo eu usei capas personalizadas. Eu tirei recentemente. Então vamos lá. Vou pegar, por exemplo, esse destaque aqui de viagem, tá? Que tem um aviãozinho. Vou clicar em cima do destaque. Vou vir em Mais. Editar destaque. Editar capa. E aí eu vou arrastar aqui, ó, pro começo. Até chegar nessa paisagem aqui, ó. Essa primeira paisagem que aparece. Então eu clico nela. E aí eu caio direto na minha galeria de fotos. Aí eu poderia colocar, suponhamos, esse aviãozinho com fundo roxo. Ou então esse aviãozinho com fundo verde. Você consegue aumentar também, ó, com os dois dedos na tela. Ou diminuir. Aqui eu vou deixar assim, ó. Pronto. Aperto concluir aqui. Aperto concluir mais uma vez. E concluir pela terceira vez. Aí eu já editei a minha capa. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Como vocês podem ver. Ficou bem bonito, né? Então você pode fazer isso com todas. Deixa eu editar mais um aqui com vocês, ó. Vou vir em Mais. Editar destaque. Editar capa. Vou arrastar pro começo. Selecionar aqui a paisagem. E vou pegar, por exemplo, simplesmente essa textura aqui de papel amassado. Vou pegar bem o comecinho dessa textura aqui. O papel tá mais amassado ainda, ó. Concluir, concluir, concluir de novo. E agora já vai ficar com essa textura. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui o fundo preto pra vocês verem, ó. Chama bastante atenção a textura no fundo preto do Instagram. E basicamente é isso, gente. Só vir em Mais. Editar destaque. Editar capa. Vou colocar aqui, por exemplo, o Viagens. Esse daqui. Mesmo que não seja um destaque de viagem. Só de teste, tá? Concluir, concluir, concluir mais uma vez. E prontinho. Você vai brincar aí e escolher a capa que você mais gosta. Ah, deixa eu mostrar. Por último. Aquela capa que eu falei pra vocês. Que é com um círculo em volta. Esse aqui, ó. Do aviãozinho. Então, fica um resultado super legal. Vou até dar um pouquinho de zoom. Concluir, concluir. E, ó. Fica também um efeito super diferente. Tá vendo? Fica com esse detalhe em volta do elemento. Aí você vai escolher o que você mais gosta. O que você acha mais bonito. E que vai combinar com a sua identidade visual, tá? E, enfim, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Que vocês tenham gostado. Mas, se ficou alguma dúvida. Deixa nos comentários desse vídeo. Que eu vou te responder. Se você utiliza o seu Instagram de forma profissional. É muito importante que você tenha um feed atrativo. Que você crie um conteúdo de qualidade. E, pra isso, eu criei um pacote de templates do Canva. Que eu tenho certeza que vai te ajudar a ter um feed mais bonito. Tem mais de 100 artes pra feed. Tem mais de 40 artes pra story. Tem post em carrossel. Tem cartão de visita digital. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Pra você conferir. E é isso. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero você aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.